Por que você não vai embora? Você não tem mais nada o que fazer aqui. Vai embora, vai embora da minha casa. Você quer saber por que eu vim até aqui? Quero, o quê? Quer mesmo? Quero, o quê? Tá? É. O que é isso? Você não te enlouqueceu? Ai, vovó. Tá me batendo, vovózinha, tá? Você não vai me jazar, vovózinha, vai. Você tá maluco, você tá me jazada, boda? Vai. Para com isso. Vai. Para com isso. Ai, vovózinha. Que isso? Ai, socorro. A minha voz tá me batendo. Para com isso, sou maluco. Socorro. Peste, para. Socorro. Socorro, vovózinha, socorro. Você enlouqueceu. Socorro, socorro. Você enlouqueceu, Clara. Como é que você teve coragem de bater na sua neta, vovózinha, hein? Ei, 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 ei. Para com isso, vai. Pelo amor de Deus, você tá maluca. Tô, é? Tô, tô maluca, sim, tô. Você enlouqueceu. Para com isso, Clara. Você enlouqueceu, hein, sua vagabunda. Não, 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 não. Não. Que isso? Que isso? Pera. Pera aqui. Você não me mata. Não me mata. Não me mata. Eu faço o que você quiser, mas não me mata. Clara, não me mata. Não me mata. Não me mata. Você tá louca. Você não tá... Não, não, Clara. Não faz isso. Não faz isso. Você... Para. Clara, para. Meu Deus. Ah. Ah. Para, Clara. Para, Clara. Para, Clara. Você enlouqueceu. Vai estar de angústia. Ah, meu Deus do céu. Calma, calma. Tô indo, tô indo. Ah, tá... O Totó, ele tá aí? Não, não. O que que foi? O Gema. É que eu vi o carro dele parado aí na porta. A senhora me ajuda, dona. Me ajuda. O que que aconteceu? Tô doendo. Não, não, não. Pega ele, não, Ana Gema. Por favor, desculpa. O que que aconteceu? Nada, nada. O que que aconteceu? Ai, ai, ai. O que que aconteceu? Eu sou do centro, Ana Gema. O que que aconteceu? Foi minha avó. Ah? Eu não entendi por que ela fez isso, Ana Gema. Mas ela me bateu, de repente, ela me atacou. Ela me cortou, ela... Me arrebentou a blusa toda. Eu não entendi nada. Não sei por que que ela fez isso. Por que? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que... Ai, meu Deus, eu acho que ela queria me matar. Eu tô me matando. Eu fugi. Eu fugi dela como eu pude. Eu nem sei como eu consegui escapar. Cadê o Totó, dona Gema? Cadê ele? Cadê? Meu Deus, Totó, chama ele. Chama ele. Deixa eu... Deixa eu... Não, deixa eu. Chama ele. Chama ele. Não... Ah. Ah.